Eu tô super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Laila! Ô Laila, tu sequestrou o meu canal, é isso? Exatamente isso, eu sequestrei o seu canal por um tempinho porque eu vou te levar pra fazer comprinhas de fidget toys! Mas aqui em Floripa não tem fidget toys! Claro que tem! Eu achei, fiz um vídeo de comprinhas lá no meu canal E como eu sei que na hora das troquinhas você vai querer todas as minhas coisas, então eu já tô te levando pra prevenir! Ah, então quer dizer que você quer me levar pra fazer comprinhas de fidget toys pra poder ganhar fidget toys de mim? Sim, mas se eu também comprar pra mim mais isso, eu vou ser lá no meu canal, então fiquem a pena! Ai, adorei o golpe, Lucas! Agora em ti, não é em mim! Tudo bem, mas olha, eu acho que nem vai ter muito fidget toys porque aqui em Floripa não tem, gente! É ele que pensa! Ele que pensa! A moda já está chegando! Quer dizer que esse é um vlog, então, da gente fazendo comprinhas de fidget toys? Exatamente! Tá bom, então bora lá! Vamos comprar muito fidget toys! Então bora, atravessa! Você pode atravessar! Onde a gente tá, Laila? A gente tá em algum lugar que eu sei onde tem fidget toys! Aqui é o camelô! Não sei, você que tem que falar, Laila! Então só entra, Lucas! Aqui é o camelô! Camelô de Florianópolis! Diz a Laila que aqui tem fidget toys! Entra, vai! Vamos lá! Andando, circulando! Lucas, elétrico corredor aqui! Isso aqui, ó! Pra lá tem e pra cá também não, que tem nem ali, olha! Olha ali, ó! Olha o pop-it! Ai, o pop-it! Sim! Gente, achamos uma... Ai, olha só! Tem um pop-it! Mas esse aqui eu já tenho, Laila! Ai, que legal! Quanto tá essa bola aqui, hein? R$30,00! Aquele dia eu comprei no outro, tava com R$45,00! Aqui tá R$30,00! Esse tá R$50,00! Esse tá R$50,00? Hum! Ó, esse aqui tá bonitinho, né, Laila? Tem esse aqui, gente, ó! Tem esse aqui que eu te mostrei, eu te pedi do meu! Tá, eu vou levar esse aqui, hein? Tá! Redondo! Não, esse aqui, ó! Esse aqui! Esse aqui que é diferente, ó! Tá! Olha esse aqui, super diferente! Ninguém tem ele pra fazer! Gente, olha aqui! Mas o outro é diferente! Esse tá R$45,00, ó! Olha! Que que é isso? É um limão? Eu tenho esses aqui que eu vendo separado também! Esse tá R$30,00 a espada, ó! Vem esse e esse! Tá! Aí eu tiro! Esse aqui separado? Vem, eu vendo separado! Tá! Então esse aqui eu quero! Tá! E tá esse! Gente, Laila! Olha, gente! Tem esse aqui, ó! Tem tudo isso aqui! Tô na dúvida de qual eu vou escolher! Laila! Você não vai querer um pop-it! Aqui, olha aqui! Eu não quero dar pra mim! Tem de arco-íris! De brilho! Tem sorvete, capricha! Nossa, tá muito massa! Olha quantos! Aqui tem os coloridos! Olha, dinossauro! O que mais que tem aí de fidget toy? Tem esse aqui, olha! Meu Deus, olha que tamanho! Nós estamos montando, montando vários desenhos! Ah, que massa! Mas se separar, viram fidget toy! Ele tá montado aí, né? Uhum! Tá montado! Ah, tá! Entendi! Tu consegue montar vários... Ah, que legal! A Laila tá louca por um cubo mágico de... Olha que lindo esse! Sim, é muito lindo! Só que também tem outra loja que eu quero te mostrar, que tem muita coisa, Lucas! Tá, vamos lá então! Porque aqui acho que a gente já viu tudo, né, Laila? Sim! Tio Lucas, você não sabe o que eu achei! Você pode ir comprando tudo pra mim! Meu Deus! Olha, ela brilha! É, brilha, olha! Gente, faz barulho! Sim! Ah, eu vou levar! Quanto que tá essa? Essa aqui, R$10,00! R$10,00! Eu tinha comprado uma por R$15,00! Aí depois eu achei essa e foi por R$10,00! Aí eu quebra a cara, ainda é maior! Tá, então eu vou comprar essa daqui, ó! Bom, agora vocês já estão vendo, né? Mas o resto que eu comprei vocês não vão ver, não! Não mesmo! Achei a loja! Agora o Lucrover pode fazer a festa, que tem muita coisa! Ai, meu Deus! Mas será que eu compro tudo isso? Porque a Laila vai querer trocar tudo! Exatamente, meu querido amigo! Olha, um conselho ideal é comprar coisas diferentes do que a Laila comprou! Na hora da troquinha, aí vocês vão ter opções pra trocar! Vocês comparem tudo igual, ninguém vai querer trocar, né? Tá! Não precisa trocar, na verdade! Beleza! Tá, vamos lá! Vamos lá! É, isso é tudo é fidgetós, né? Que são as suas coisas de cubo, de montar! Lá pra trás tem mais coisa também! Mas tem essas opções aqui! É que cubo mágico, eu não sou bom de cubo mágico! Não adianta, entendeu? Eu prefiro os outros tipos de brinquedinho! Então tu quer olhar lá atrás? Quero! Olha esse aqui de bola! Diferente, né? Olha que legal, vai lá! Abre aí, bora ver! Nossa, que diferente! Ai! Ah, ele vira assim! Enfim, é um super desafio pro canal, hein? Gente, é um mar de fidgetós! É um mar de fidgetós! É um mar de fidgetós! Olha, é muita coisa! Tem o dia grandão que a gente falou! Tem os médios! Olha! Tem os médios! Ai, olha o tamanho do polvinho do humor! Será que funciona mesmo? Vamos ver! Olha! É miniatura! Meu Deus, que massa! Olha isso! Muito bonita, né? Nossa, essa aqui foi muito boa! Deixa eu ver essa! Olha aqui o peixinho! Esse é o peixinho! Eu comprei uma barbeira, gente! É muito bom! Gente, essa aqui tá muito boa! Olha! Olha os bichinhos, Lucas! Aí, ó! Aqui pode escolher um bichinho! Olha que linda! Essa bolinha é boa! Essa daqui é boa! Eu não comprei... Eu comprei... Tipo, igual essa daqui, essa! Gente, olha que linda essa! Deixa eu pegar? É bem... Ai, gostosa! Tá, eu vou pegar uma dessa! Sim! Vou levar essa, que eu achei muito bonita! Tem outras cores, ó! Olha essa daqui! Olha a azul! Ai, meu Deus, eu tô perdida! Tu escolhe as tuas coisas pra tu mostrar no final, em casa! Sim! Tá, beleza! Tá? Tem muita coisa legal aqui! Olha essa daqui! É o gatinho do Mu! O gatinho do Mu! Mentira! Sim! Esse aqui tá paquerando, né? Sim! Só pode! Uma piscadinha! E aí, gatinha? A gente vai... Vou escolher as coisas! Vou ver se a Laila também vai criar alguma coisa! É claro que eu vou querer! A gente vai ter outra loja daqui a pouco? Tem, né? Não sei! Eles vão descobrir! Tá, vamos lá! Vamos lá! Pessoal, olha só! Laila, duas sacolas cheias de fidget toys, hein? Aham! Então... Olha, vou até colocar aqui um! Gente, é muita coisa! Agora, vamos fazer o seguinte! Vamos pra minha casa! E a gente mostra todos os fidget toys pra vocês! Sim, porque já tá bom de fidget toys por... Sim, já tá bom! Já tá bom! Pessoal, já estamos em casa! Olha só quantos fidget toys eu comprei! Graças à Laila, né? Sim! Obrigada! Me agradeço! Obrigada, me agradeço! Olha, mas é tudo meu, tá? Tudo meu! Mas trocinhas não vão ser! Ai, não sei! Vamos começar por... Esse aqui, Laila! Sim! Olha que fofinho! Esse aqui é muito cheiroso! Sente cheiro! Né? Cheiroso! Sério, gente! Olha, ele é muito bom! Aperta assim, ó! Olha aqui, dá tipo um ursinho! Tem um cabezão! Gostei! Achei muito satisfatório! É, ele é muito bom! E ele até faz... Não sei, dá até medo que estoura, né? Mas tudo bem! Esse aqui também tem cheirinho! Sente cheiro! Ai, gente, meio estranho! Mas é um cheiro de... É, meio essência! É, assim, forte! Aham, olha que... Meio daquelas essências de slime! Sim! Ele estica, se apertar também é muito bom! Sim, dá pra fazer várias coisas, ó! Meu Deus! Meu Deus! Dá até somzinho! Esse aqui eu achei legal! Ai, eu também! Só que eu achei ele muito grudento, assim, sabe? Tipo, não dá pra ficar fora do plástico, porque ele realmente gruda muito! Mostra a função dele aí, Laila! Posso mostrar? Pode, ó, deixa aqui! Porque ele já fez o meu! Aqui, ó, assim é muito Nutellinha! Claro que eu vou mostrar pra vocês! Ah! Olha o papelinho! Não, mas tipo... O mais legal não é... Mas calma aí! Eu vou acertar agora, caramba! Vai lá, vai lá! Um, dois, três, e... Ai! Acertei, não! Isso aí é pra pegar várias coisas, né, Laila? Mas o mais legal... Tipo, ai, que preguiça! Pra mim o mais legal é esse aqui! Deixa eu ver se eu consigo acertar ali uma vez! Um, dois, três, e... Olha, é muito difícil, é muito grudento! Vou confessar que eu não gostei muito desse aqui não, tá? Então pode me dar aqui, você que se não quer! Não, esse aqui eu vou lançar no vídeo de troquinhas! Vou usar, mas esse aqui eu não gostei não! Achei muito grudento, assim, parece chiclete! Essa bolinha aqui também é de apertar, a gente mostrou lá comprando pra vocês! Como eu disse, eu tenho uma dessas e eu adoro fazer uma coisa! E, ó, ela brilha! Olha que eu faço o tempo todo! Então, na hora, eu vou fazer com o Lucas e com vocês! Primeiro com vocês! Ó! Olha, eu vou mostrar mais essas bolinhas aqui, ó! Essa daqui! A stress ball! Essa aqui é muito boa, porque tem uns papéis dentro, tipo, papel salofane, bem satisfatório! Eu adorei essa! Ah, e essa é de duas cores, quando a peça ela muda de cor! Tipo, ela é assim, só que eu acho que por dentro a agulha é roxa! E tem essa daqui também, hein? Que também é muito... Nossa, essa aqui é muito linda! Minha favorita foi essa, porque, tipo, é muito molinha! Sim, as três são boas! E dá pra fazer assim, quer ver? Aham! Olha! Eu ainda tô na saga de achar aquela que vai grudando no teto e volta! Olha só, esse aqui também é de apertar e dentro tem uma... Uma massinha! Uma massinha, tipo uma clay, olha só! Então fica muito bom! Esse aqui também... Aperta, tem uma massinha ali dentro... Então já que a gente tá falando de massinha e essas coisas... Esse aqui tem micro bolinhas de isopor! Pra quem era da época da slime, vai saber o que é! Olha que máximo esse spinner! Você aperta e gira assim, ó! Ele é muito molinho! Lembra de quando, né? Quando eu te pedi de spinners! Olha! Ela sabe fazer manobra! Ah, essa nuvem vai cair, né? A perfeição! De pelúcia tem esse cubo, que é um cubo do Emoja, né? É, cubo do Emoja! Também tá legal! Comprei também o mini polvinho do humor! O médio! E eu já tenho o grande! Olha só, ele vira assim! Eu acho que assim, pra virar, eu acho que o médio é o mais fácil que tem! Sim, mas o pequenininho é o mais fofinho, né? É, eu vou vir porque tá pequenininho! Gente, uma coisa que eu nunca tinha visto! A corujinha do humor! Corujinha do humor! A cara dela de entediada! Ela não é de mal-humorada, é de entediada! Sim, e eu achei essa cor linda! Olha! Verde mar ou cinza! Também tinha lá um tigre, também tinha gatinho! Sim, tem vários bichinhos! Vamos fazer coleção, né? Sim! Um pop, de que não pode faltar, né? Vamos fazer coleção de pop, vamos ver se faz um barulho satisfatório! Vai! Ela sempre se mete, né? Sempre! Dos pop é a minha fraqueza! Mas apesar de que eu já mudei, o meu fidget toy favorito são as stress balls, o... Sim, é muito bom de apertar, né? Flash balls, eu adoro! Agora, o que eu mais gostei das comprinhas de hoje foram esses três aqui, ó! Eu não sei qual é o nome dessa bola aqui, então vocês podem deixar nos comentários! Eu sei que tem um nome, mas é muito legal! É assim, ó! Por exemplo, né? Elas ficam todas misturadas e você tem que alinhar a bolinha colorida junto com esse filete ali, ó! Então... Gotação, né? Isso, ó! Então você vai fazendo isso aqui! Já embaralhei toda essa banana! A banana também, que você vai... É tipo um cubo mágico, você vai virando e vai achando aqui... Vai! E esse aqui eu vou deixar a Laila mostrando! Ai, eu amo esse aqui! Olha aqui, gente! A gente vai montando assim, dá pra ter vários formatos, mas o que eu mais gosto é que... Só tinha esse lá na loja, né? Tu tem que conseguir esse do Lucas na troquinha! Tenho que conseguir! Será? Olha, eu não sei se eu vou colocar tudo pra trocar ainda, viu? A gente tem que pôr, Lucas! Eu não sei se tudo que eu tenho vai... Porque eu tava sabendo que na nossa próxima troquinha, vocês só compraram! Não pode falar! Não pode dar spoiler do vídeo! Sem spoilers! Escrevam aqui nos comentários qual desses fidget toys vocês gostaram mais! Laila, eu amei que você roubou o meu canal, né? Que você sequestrou! É, eu adorei! Ele coisou o seu canal! Que você me levou pra comprar fidget toys que eu não tinha! Agora eu tô com a curiosidade, como é que você faria se você falasse... Oi, gente! Aqui ele tá falando, é o tio Lucas! Isso a gente vai ver nos próximos vídeos lá do canal da Laila! Então, um super beijo! Um super beijo e tchau! Eu nem o que despedir porque eu já roubei seu canal! Então, se despeça! Um super beijo e tchau! Tchau!